O que eu e a minha equipe nos dedicamos nos últimos anos, tá? É identificar quais as coisas que não são importantes. Quais são os conteúdos que não vão te ajudar em nada? Quais são os temas difíceis, complexos, que não vão fazer resultado algum? Quais são os temas que não caem na prova já faz dois, três anos? Quais são os temas que, por mais que você acerte uma questão, vai te custar muito caro? E quais são os temas que não vale a pena você estudar? Meu Deus, professor, mas você tirou quase tudo, é quase tudo mesmo. É quase tudo. E aí a galera começa com as principais dúvidas pra nós esclarecermos aqui. Quem pode fazer a prova do Enseja? Qualquer brasileiro. Quais os documentos que você precisa? CPF e RG, ponto final. Qual a idade pra galera fazer a prova? Quem tem de 15, né? Quem tem aqui, ó, de 15 a 17 anos, tá? Pode fazer o ensino fundamental. Então vou colocar aqui, ó. Ensino fundamental. Fundamental. Beleza? E quem tem 18 anos ou mais, ou mais, pode fazer o ensino médio. Bora lá? Ensino médio. Essa é uma informação que muda o jogo de todo mundo. Porque a grande parte dos brasileiros, talvez seja o seu caso, abandonou o colégio quando tinha lá 14, 15 ou 16 anos. E isso aconteceu na transição aí da oitava série, oitava pro primeiro colegial. Ou seja, acabaram abandonando a oitava ou nona série. E as pessoas cometem o erro de, às vezes, terminarem primeiro o fundamental pra depois fazer o médio. Não precisa fazer isso. Os meus alunos todos, eu recomendo eles direto para o ensino médio. Ponto final. Então na prova do Enseja, não importa a sua série que você parou, não importa a escolaridade que você abandonou no colégio, não importa se você tem o histórico escolar ou não, professora, nem membro o colégio, não precisa lembrar. Você vai terminar o ensino médio. Matemática, entrega na mão daqui da mãe que você vai pra frente. Confia que você vai. Tá? Eu vou focar no que vai te ajudar a passar. Tá? Pode ver aí o pessoal falando em matemática, acertando oito questões, seis questões, focando no básico. Para de querer aprender equação do segundo grau. Para de querer aprender logaritmo. Matriz. Para. Esquece isso. Joga no lixo. Você vai aprender aqui o que eu falar, que são os conteúdos mais importantes para passar. O resto você vai jogar no lixo. Então não compra livro. Você vai jogar seu dinheiro no lixo. Tá? A partir da primeira aula, a gente começa do zero. Então, tudo que você sabe de matemática, você joga no lixo. Vem com a cabeça limpa. E a gente começa a focar, voltando para a prova do Enseja. Todos os anos, desde que nasceu o Enseja, tá? Existe uma lista de questões que salva a sua vida. Existe uma lista de exercícios, de temas que aprovam qualquer pessoa. Você já entendeu isso? Então, ponto final. Agora vai fazer sentido nós montarmos a lista que eu vou montar agora com você. Beleza? Então, se você chegou aqui agora perdido, só guarde essa informação. Todos os anos, todos os anos, na prova do Enseja, existe um grupo de dez questões que praticamente não valem nada. Vale uma notinha bem pequenininha, assim, ó. E dá um trabalhão desgramado para acertar essas questões. Não vale a pena, tá? Se você estudar isso aqui, você está ralado. Existe um grupo de questões de dez que ficam no meio do caminho ali. É importante você acertar duas, três, quem sabe quatro. Mas não precisa mais que isso. E existe um grupo de questões de dez também, cada prova são trinta. Existe um grupo de dez que essas aqui salvam a sua vida. Essas questões, se você acertar, você passa e ainda dá nota para o seu amigo. Bora lá então. Lembra daquelas questõezinhas verdes que eu coloquei lá embaixo? Essas questões aqui, ó, Enseja 2017, tá? Esse grupo aqui, ó, são cinco questões. Essas são as questões que valeram mais nota na prova. 2017, 2018, 2019 e nós vamos testar, nós vamos validar isso em 2020. Você acredita que é possível prever o que vai cair no Enseja? É óbvio que você pode fazer isso. Se não, pelo amor de Deus, seria impossível você ser aprovado no Enseja. Se nós, professores, né, ou com o sistema, ou com a metodologia, não conseguíssemos prever o que iria cair na prova, seria praticamente impossível, porque seria uma prova muito complexa. Então, coloque isso na sua cabeça. Óbvio que dá para prever. A questão é, qual que é o nível de assertividade? Esse método realmente acerta o que vai cair? Então, bora lá. Ó. Então, o tema sempre vai ser dado por uma frase. Não é tema livre. Não é livre. Você já vai chegar lá na prova, e a prova vai falar para você, Fih, ó, é para escrever sobre isso aqui. Beleza? Beleza? Dissertação argumentativa. É o nome da redação que você vai escrever. Quantas partes tem a dissertação argumentativa? Quatro. Então, você já sabe que na sua prova não é para fazer uma parte só. Aí vem. Ai, mas eu não sei como faz essas quatro partes. Eu ainda não ensinei. Por isso você não sabe, né, ô, cabeção? Você não sabe porque eu ainda não ensinei. Mas você já sabe que se você pegar uma folha de redação e tiver lá uma parte só, tá certo ou tá errado? Tá errado? Tem duas partes só, tá certo ou tá errado? Tá errado. Tá errado? Tudo bem? Então você já sabe que a redação tem que ter quatro partes. Desafio em seja. Qual que é? Nunca se esqueça. Eu vou receber uma prova dia 28 de agosto. Eu vou sentar lá na minha carteira, no meu colégio. Eu vou receber essa carinha aqui, ó, na minha frente. Qual que é o meu desafio? Abrir a prova e marcar a alternativa certa. Pra eu fazer isso, o que que eu preciso? Óbvio, eu preciso resgatar os conhecimentos básicos, mas eu preciso ser bom em quê? Eu preciso ser bom em quê? Ah, eu preciso ser bom, vem aqui, Diogo. Eu preciso ser bom em ler a apostila. Não! Eu preciso ser bom em ter um caderno todo bonitinho anotado. Não! Eu preciso ser bom em responder questões. É isso que vai salvar a sua vida. Eu preciso ser bom em pegar um exercício e encontrar a alternativa certa. É isso que deve guiar o seu destino. Ler a apostila faz parte. Ter um caderno bem anotado e bonito faz parte. Mas nada disso vai te salvar na hora da prova. Você não pode levar o seu caderno. E não adianta nada você ficar lendo um monte de apostila. Se você o quê? Se você não é bom em responder questões. Então, essas técnicas e toda a nossa metodologia e a turma em seja, ela é guiada por uma única direção. Fazer você marcar a alternativa certa. E a partir desse núcleo, quem me assistiu aqui desde a segunda-feira, diz aí, vou ser sincerão, que 80% da galera estava aqui desde a segunda. Viu o que eu coloquei lá no núcleo, no centro. Marcar as alternativas certas. Ponto final, tá?